trocamos aí o slotzinho do demorou mas trocou tá funcionando olha lá cartãozinho lá tá gravando vamos ver o papagavá ae garota tá piscando tá gravando vamos parar o vídeo ae vamos ver se dá pra ver o vídeo ae ae é o vídeo que a gente gravou vamos parar vamos ver se eu tirar o cartão vai desligar agora tá clicando rapaz deu trabalho em coloquei um não deu certo coloquei outro agora vamos testar direitinho aqui para poder montar certinho lá aí sim é perdendo pouca prática mas tá aí